Tô sem ninguém, já não sei o que é saudade Que amanhã seria tarde pro amor que a gente fez Você também tá carente de carinho Nós amantes tão sozinhos precisando de alguém Foi paixão que aconteceu e acabou Foi engano a mentira de vida Não pense que por mim você foi mal amada Eu nunca percebi que não sentia nada O amor quando é verdade não traz solidão Mesmo que cego até essa paixão comigo De tanto de querer eu só corri em perigo O meu amor não mora no seu coração Eu pense que por mim você foi mal amada Eu nunca percebi que não sentia nada O amor quando é verdade não traz solidão Mesmo que cego até essa paixão comigo De tanto de querer eu só corri em perigo O meu amor não mora no seu coração Não mora no seu coração Eu nunca percebi que não traz brigade Eu nunca percebi que não sei o que é saudade